Olá, ouvinte do canal Notícias do Momento, aqui você fica bem informado. Iceberg enorme assusta moradores de vilarejo na Groenlândia. Moradores de um pequeno vilarejo na costa oeste da Groenlândia foram surpreendidos com um iceberg do tamanho de uma montanha. O iceberg está causando temores de um tsunami que pode inundar o povoado. De acordo com informações da agência de notícias royalties, o iceberg ameaça casas construídas sobre uma elevação rochosa no vilarejo, mas está preso e não tem se movido. Uma área de risco perto da costa foi esvaziada e moradores foram levados para um local mais alto, disse um porta-voz da polícia. O governo e os serviços de emergência também estão em alerta e já transferiram um helicóptero de resgate para a região. Em junho, quatro pessoas morreram depois que ondas inundaram um povoado no noroeste da Groenlândia. Eu vou ficando por aqui, volto em breve com outras notícias.